Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vou fazer o teste no emulador CEMU aqui, tá? Tô jogando o Bayonetta, tá? Vou fazer o teste pra vocês aqui. Vou fazer um teste rápido aqui, tá? Bom galera, eu consegui configurar aqui, tá rodando na casa dos 40 FPS, tá? É, mas tem como lá nas opções você diminuir um pouco mais a qualidade pra poder tá rodando melhor, né? Mas pra mim aqui tá muito bom, né? Melhor deixar o gráfico bonito, rodando a 40 FPS, tá? O emulador ainda não tá 100% redondinho, né? Nossa, eu vou morrer, cara. Não vacilei, ainda tô acostumando com os botões aqui ainda, né? Eita! Agora vai! Derrenta! Tá quase! Tchau! Jogo bonito, hein, velho? Caramba! Bom galera, eu tô gravando em janela, porque é em tela cheia, não sei porque eu, mas o Relive do programa Relive não tá gravando em tela cheia, tá? Então eu tô gravando em janela mesmo. A versão do CEMU, como vocês podem ver, é 1.15.10, tá? A versão mais recente, né? E a gente passou de estágio aqui, né? Deixa eu pular aqui. Bom galera, tá rodando muito bem, tá? Eu só baixei o baioneto, tá? Eu vou ver se eu... Depois eu trago um teste no Zelda, né? Eu ainda tô entendendo como é que funciona o emulador, né? Mas, se saiu, muito bem. Vou pular aqui. Bom, aqui tá dando uns bugzinhos de textura, galera, porque eu não configurei ele direito, né? Tem que configurar ele direitinho. Que joguinho bonito, hein? Ó. É, como eu disse pra vocês, né? Não tá 100%. O emulador não tá 100% ainda redondinho, né? Mas, eu queria que isso aqui seja uma configuraçãozinha que a gente faz e resolve esses bugzinhos, mas tô mostrando pra vocês que tá rodando excelentemente bem, né? Pra quem tem a intenção de jogar esses bugzinhos, né? Pra quem tem a intenção de jogar esses jogos aqui, você não tem necessidade de tá comprando o Wii U, né? Pra quem tem PC aí, ó. Loucura. Bom, galera, então é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Clique em gostei, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!